Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui pra gravar um vídeo que eu esperei muito tempo pra gravar. Por quê? Simplesmente eu importei alguns Kinders da Alemanha. Eu nunca tinha visto, eu descobri que na Alemanha tem uns tipos de Kinder muito diferentes, que não existem no Brasil, eu nunca tinha visto na minha vida, tipo esse, Kinder em barra. E aí, hoje, eu vim aqui pra provar todos os tipos de Kinder do mundo. Eu simplesmente peguei o site da Kinder e procurei todos os tipos que existem. E achei! E era isso. Tem vários tipos aqui, vários, vários, vários. Tem Kinder Bueno, que no caso eu peguei de coco. Eu também nunca tinha visto isso. No caso, eles vêm todos com tradução aqui atrás, ó. Porque, né, é escrito em tudo, menos português. Aí vem a traduçãozinha. Tem este aqui, que é o Kinder Chococo Bons. Esse eu já provei, tem nos Estados Unidos. Eu sou simplesmente fissurada por este. Eu amo demais. Então eu trouxe pra vocês, pra mostrar pra vocês. É o meu preferido, eu acho. Quer dizer, porque eu não provei estes outros. Kinder, normal, Kinder Ovo. Kinder Chocolate Barra, que eu gosto também demais. Kinder Joy. Todos eu vou falar que eu gosto demais, né? Porque eu sou apaixonada por Kinder. Então, Kinder Joy, eu amo. Esse Happy Ripple, eu nunca tinha visto na minha vida. Esse também veio da Alemanha. Ó, ele veio todo traduzido aqui. Tem um que é branco. Hum, eu não sei a diferença deles. Um é de creme de cacau e o outro é de creme de avelã. Então, um é chocolate preto e o outro é chocolate branco, que não é chocolate branco, porque é creme de avelã. Ah, agora eu entendi. E esta barra, que é Kinder Cards, bolacha com recheio de cacau e creme de leite. Bolacha com recheio de cacau... Gente, tô ansiosa. Na realidade, eu achei que fosse uma barra de chocolate, mas é uma bolacha. Mas tudo bem. O que importa é que nós vamos provar todos vocês, junto comigo. Então, antes de tudo, galerinha, já deixa seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Então, vamos lá. Vamos começar pelo básico. Tirar toda essa bagunça daqui. Básico, né? Kinder Ovo. Eu vou contar pra vocês uma coisa. Hoje, o Kinder Ovo, ele custa o quê? Uns 6 reais. Quando eu era pequena, há muito tempo atrás, eu pagava 50 centavos em cada Kinder Ovo. Minha mãe me dava 5 reais. Eu e meu irmão íamos no mercado e comprávamos simplesmente 10 Kinder Ovos com 5 reais. Então, aqui, Kinder Ovo normal, né? Recheio branco dentro, chocolatezinho por fora. Tranquilo, tranquilo, delícia. Tem outra coisa. Ele era 50 centavos e eu juro pra vocês que ele era o dobro de grossura. Aqui, ó. Ele era, tipo, o dobro de chocolate branco e o dobro de chocolate preto. Mas, enfim, Kinder Ovo, normal. Vamos usar... Criança. A criança, ela vai gostar do quê? Do brinquedo, né? Que ela não consegue nem abrir. É uma sereia! Não é, não. É uma fada. Quem é você? O que você é? Ô, meu Deus. É uma fada. Vou montar, pera. Eu tô emocionada. Ô, que linda. Ela tem uma saia! Que gachone! Ah, mas não gostei dessa saia, não. Concentra, Caroline. Bota aqui. E a saia que eu não coloquei, né? Moça, eu te deixei sem saia, me perdoe. Esse é o meu brinquedinho do Kinder de hoje. Eu achei ela fofinha. Awww, que bovinho. Enfim, bora para o segundo. Eu tô louca pra provar este Kinder Bueno de coco. Olha só que legal. Ele é de coconut. No caso, de coco. Que lindo! Olha que máximo! Eu tô achando ele parecido. Deixa eu tirar da embalagem. Olha que lindo! Ele é todo com coquinho ao redor. Parece um rafaelo. Vamos provar. Gente, acabou de virar meu Kinder preferido. Meu Deus, que delícia! Ele tem o creminho normal do Kinder, mas com coco, sabe? Gente, chocada. Simplesmente apaixonada. Então vamos para o próximo. Vamos de Kinder Joy? Será? Kinder Joy. Vamos de Kinder Joy. Vamos que isso aqui é tipo, feito pra criança. Eu mesma não tenho capacidade de abrir. Esse eu gosto demais. Ele tem o creminho branco, que é aquele creme delícia do Kinder Ovo. E aí ele tem esse crocantinho. Hum, até desperdaçou aqui. Dá pra ver o que que é. É uma bolinha. Estilo o quê? Não sei o que que é estilo. Ferroche, talvez? E aí ele tem um creme embaixo. Nossa, olha que imagem linda que eu estou trazendo para vocês neste momento. Nossa Senhora! Eu tô salivando. Vocês também? Comentem aí se vocês estiverem salivando. Hum... Hum, 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 hum. Então vamos para o próximo. Vamos com esse Chococobons. Chococobons nada mais é do que um bombonzinho. Bem pechuchuchinho, olha. Bem pequenininho. E aí, simplesmente dentro, ele tem um crocante, ó. Ele tem bastante gosto de leite, assim, sabe? Parece que é um leite durinho dentro. Ai, é bom demais. Bom demais. Então agora, vamos para este Happy Ripple. Isso, assim, se eu não estivesse vendo eles, eu não ia nem acreditar que eles existem. Eu nunca tinha visto na minha vida. Olha o que que é. Será que ele é assim ou será que ele é assim? Enfim. Ele é um tipo um bonequinho. Olha que massa. Ele é um bonequinho. E aí dentro ele tem esse leminho, aparentemente. Não sobeu nada para mostrar para vocês. Nossa, é gostoso. Ele é um creminho branco com um chocolate bem derretido em cima. Eu achei bem gostoso. Tipo, não é o meu preferido. Porque esse chocolate em cima, ele é creme de avelã, mas ele é mais forte, sabe? Ele parece um chocolate meio amargo, assim, em cima. Não é o meu preferido, não. Agora vamos provar este. Ah, entendi. Não é o de creme de avelã. Esse aqui é o de cacau. Por isso que ele tem gosto de chocolate amargo. Tcharam. Ótimo. O de creme de avelã está aqui. Este é o de creme de avelã, querida, queridinha, queridinha. Ó, mesmo formatinho. Que crocante. Hum, agora sim. Ó, esse é o creminho branco da Kinder. E creme de avelã. Esse eu gostei bem mais. Hum, hum, esse é muito bom. Ele lembra muito o Kinder branco, sabe? O Kinder Bueno branco. Lembra muito. Então agora, vamos para as duas barras. A barra de bolacha. E esse, que é aquela barrinha da Kinder. Detalhe que todos os produtos da Kinder, ele tem esse creme. Que eu gostaria muito de saber que creme é esse. Já tentei fazer, inclusive. Não deu certo. Ele tem esse creminho com gostinho de leite. Essa é a barrinha. E também tem o creminho branco dentro. Essa barrinha é uma delícia também. Eu gosto muito. Hum, eu gosto muito mesmo. Muito, muito. E agora, o momento mais esperado deste vídeo, pelo menos por mim. Esse foi o mais difícil de encontrar. Eu não encontrava por nada nessa vida. Mas, e ele demorou um monte também. Faz mais de um mês que eu não comendei essas coisas. Mas enfim, vamos provar. Hum, que desilusão. Gente, eu tô chocada. Primeiro que eu achei que fosse uma barra de chocolate gigante desse tamanho. Não é barra de chocolate. Acabei de ler que é uma bolacha. E ainda é assim. Pichuchinho desse tamanico. Oxi. Espero que o sabor não me decepcione. Nossa, que linda. Olha, que legal. É uma bolacha mesmo. Tipo bolachinha passatempo, assim. E agora vamos ver o que tem no meio. Ah, como eu estava falando. Tudo da Kinder tem esse creminho. Vamos provar. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Hum, gente, que delícia. O creminho do meio dá um molhado na bolacha. Ah, eu adorei. Que delícia. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei gravar esse vídeo pra vocês. Se vocês quiserem que eu prove outras coisas diferentes, só comentem aqui embaixo que eu vou atrás. Importo. Acho que for preciso. Mas eu trago pra vocês. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Kinder. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Beijo, amo muito vocês. Tchau.